Bom dia, deputado Vicente, caro preso. Bom dia, bom dia a todos os senhores deputados, deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta reunião. Já estamos a postos e ao vivo para a nossa reunião ordinária da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Faremos a nossa reunião ordinária. Lembro a todos e a todas que, em seguida, após a reunião ordinária, teremos uma audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Florianópolis para debater a situação atual do combate à pandemia COVID-19, compra de insumos para garantir a vacinação universal da população e os reflexos do colapso nas estruturas da saúde pública e privada no estado de Santa Catarina e, em especial, na capital. Portanto, teremos essa audiência pública, as questões relacionadas mais à pandemia. Claro que, se algum deputado quiser levantar alguma questão aqui na reunião, fica à vontade, mas teremos todo esse espaço que é a audiência pública que se realizará em seguida. Portanto, podemos priorizar, nesse primeiro instante, as questões da matéria da pauta. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, que já foi encaminhada a todos os gabinetes. Consulto se há alguma retificação a ser feita na ata. Não havendo retificação, solicito aos membros da Comissão de Saúde que forem favoráveis à aprovação da ata. Permaneço como se encontra. Está aprovada a ata da sessão anterior. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. Temos o ofício 88-2021, de autoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações de Santa Catarina, o Sintel, que, por ser os trabalhadores de telecomunicações, serviços considerados atividades essenciais para a economia, atendendo às necessidades imediatas de conexão de toda a população, requerem que, dada a definição da gratuidade da vacinação, entenda-se que, com a inclusão dos trabalhadores de instalação e telecomunicação e operadores presenciais de teleatendimento, como grupo prioritário a receber a vacina, o quanto antes ainda no primeiro semestre de 2021, visto que, dessa forma, será possível manter os serviços de telecomunicação, de instalação e manutenção de rede. Portanto, é um pleito do Sintel para que sejam incluídos como grupos prioritários. Tem vindo diversas solicitações nesse sentido. Nós tivemos um bom avanço agora com a questão da retomada da vacinação por idade. Acho que isso também vai dar um fluxo maior. Mas eu sugiro e dou como encaminhamento, se houver a concordância dos demais membros da comissão, que encaminhemos esta cópia desse ofício à Secretaria do Estado da Saúde para que analise essa situação. Ok? Havendo a concordância, senhores deputados, fica, portanto, decidido e deliberado o encaminhamento à Secretaria do Estado de Saúde para análise. O ofício de autoria da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, que informou que, no dia 12 de abril, a Secretaria do Estado de Saúde aprovou o cadastramento e habilitação de 15 leitos AVC integrais para o Hospital Regional do Oeste. Informaram ainda que, apesar da habilitação, os leitos AVC pelo governo do Estado de Santa Catarina, o Ministério da Saúde ainda não aprovou a efetiva habilitação dos leitos, solicitando, dessa forma, que seja questionado junto ao Ministério da Saúde a urgente aprovação da habilitação pretendida, bem como a correspondente transferência dos valores relativos aos serviços já prestados. Uma questão importante que nos coloca o Hospital Regional. Também, como eles nos pedem para que seja solicitado ao Ministério da Saúde, o encaminhamento que proponho, se houver a concordância dos demais membros, é que possamos encaminhar ao Ministério da Saúde a solicitação nos termos propostos pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó em relação a esses leitos e habilitação. Deputado Vicente Caropreso Leoso. Deputado Sareta, presidente, Valdir Cobalquini, eventualmente outros deputados que estiverem presentes à reunião, eu sugeria que fosse mandado também para o Fórum Parlamentar Catarinense, porque, assim, situações às vezes graves não são apenas de punho, vamos dizer assim, administrativo, mas nós precisamos sempre de alguma figura pública, algum parlamentar da área, né, que possa agilizar essa situação. Então, vai aqui o meu pedido, né, para ser avaliado aí, para a gente mandar para o Fórum Parlamentar e também de outras coisas que vão aparecendo aí que a gente tem que, e pode, e eles querem, que sejam adicionados, acionados. É isso. Ok, acho importante isso também. De minha parte, é a concordância, solicito se há alguma outra manifestação nesse sentido, de algum deputado. Concordo também, presidente. Ok, obrigado, deputado Valdir Cobalquini, deputado Jair Mioto, deputado Maurício Cudillac, também, com a concordância, damos esse encaminhamento. Vamos encaminhar, então, ao Ministério da Saúde e também vamos encaminhar ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Temos ainda o ofício 92-2021, de autoria da Associação Brasileira de Câncer, Cabeça e Pescoço, que solicita um debate via audiência pública para apontar o caminho do paciente ao processo de reabilitação fonatória e pulmonar, indicado na diretriz aplicada pelo Estado de Santa Catarina. Como outras solicitações nós recebemos nesse sentido e demos o encaminhamento de convidá-los para vir em uma das nossas reuniões ordinárias, eu proponho aos senhores deputados que demos esse encaminhamento, atender esse pedido, no sentido de que eles venham a uma das nossas próximas reuniões ordinárias e façamos esse debate solicitado. Sem formalismos, né? Exatamente. Sem a montagem de uma audiência pública propriamente dita, mas direta. Ouçamos, portanto, o clamor que a entidade tem. Sejamos objetivos. Ok. Coloco em deliberação os deputados que aprovam esse encaminhamento, permaneça como se encontra. Ok. Fica aprovado, então. Vamos entrar na ordem do dia. Nós temos requerimento de autoria do deputado Vicente Caropreso, que requer seja ouvido nessa Comissão de Saúde, o secretário de Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro, na qual explame sobre quais as medidas que o Estado de Santa Catarina está tomando para o enfrentamento de uma terceira onda da pandemia de 2019. Coloco em discussão o referido requerimento. Deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhores deputados, eu acharia extremamente interessante e importante para que a sociedade catarinense e nós, parlamentares, pudéssemos ouvir do governo de Estado o que está acontecendo em termos de iniciativas e perspectivas em relação a, por exemplo, treinamento de pessoal para a área da saúde, reposição de materiais e instrumentos usados nas UTIs, o kit anestésico, que é de intubação, enfim, uma série de fatores, e principalmente a vacina, quais são as perspectivas do Estado em relação a essa situação. Então, acho que pode ser feita uma resenha pelo secretário e a gente possa debater exclusivamente esse tema, que tanto nos assusta ainda, com números que estão variando, pelo número de ocupação de leitos de UTI no Estado, não resta a menor dúvida de que a gente tenha que pontuar sempre esse assunto. Então, fica aí a sugestão, espero a aprovação. Obrigado, deputado Vicente Caropreso, continua em discussão o requerimento. Deputado Jair Mioto e depois deputado Valdir Comalquini. Deputado Jair. Presidente, bom dia. Bom dia, deputado Caropreso, Maurício Comalquini. Eu acho que salutar essa preocupação do deputado Vicente Caropreso. E eu, inclusive, há uns 10, 12 dias, conversei com o senador Jorginho Melo sobre a questão dessa variante, terceira variante, ou segunda variante, que está chegando ao país, e manifestei a preocupação com relação aos aeroportos, que absolutamente nada tinha sido feito com relação à chegada de pessoas com potencial contaminação por essa variante. E eu acho muito importante, então, doutor Caropreso, a gente discutir isso. Também a gente está entrando em um inverno rigoroso, que é o clima mais propício para a disseminação desse vírus. E essa variante tem sido muito agressiva. Nós temos visto muitas pessoas aí e acabam todos tendo que recorrer às autoridades, acabam vindo para os nossos gabinetes, eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que estão passando por dificuldades, porque essa variante tem o pré, tem o evento em si, tem o pós. Nesse pós, muitas pessoas acabam tendo efeitos colaterais tão severos quanto o próprio evento em si e acabam tendo muito mais tempo de internação. Então, é um outro raciocínio, é uma outra maneira de lidar com essa nova variante que está aí. Então, acho muito importante essa preocupação do doutor Vicente e concordo que venhamos ter esse entendimento junto com o secretário Belém-Mota Ribeiro. Obrigado. Obrigado, deputado Jair. Com a palavra, deputado Waldir Cobalchini. Presidente Sareta, deputado Vicente, quero concordar com o seu requerimento, é importante, a gente está, sim, muito preocupado, ainda que não tenhamos, talvez não estejamos vivendo ainda a terceira onda, mas eu já estou bastante preocupado com esse momento. eu vejo que a taxa de letalidade ainda é bastante grande e daqueles que são entubados, me parece que eu falo pela minha cidade, eu não tenho os números de outras cidades, mas é quase uma sentença de morte. São poucos os que saem com vida, isso nos preocupa muito e o que a saúde, como é que a Secretaria de Saúde vê isso, o que está acontecendo. Então, eu acho que, sim, esse convite deve ser feito para que compareça o mais rápido possível, para que a gente possa ouvir ouvir e também expor as nossas preocupações. Obrigado, deputado Valdir, com o Alquine, continuando a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco, portanto, em votação o requerimento propondo esta questão da ouvida do secretário André Mota Ribeiro. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, está aprovado. Temos ainda o requerimento de autoria do deputado Sargento Lima, que requer a realização de uma audiência pública conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação, com o objetivo de debater a estadualização da folha salarial do Hospital São José, no município de Joinville, num percentual de 30%, com data e hora a ser definido posteriormente. Portanto, é um pedido de audiência pública em conjunto com a Comissão de Finanças, que já aprovou, pelo que tem o conhecimento ou o requerimento desse sentido, colocou em discussão. Não havendo a deputado Vicente Caropres, V. Exª, com a palavra. Deputado, ainda há pouco eu falei com o mesmo hotel que estávamos hospedados aqui, com o Sargento Lima, Sargento Lima de Joinville, ele sabe que o Hospital São José do município de Joinville, portanto, hospital municipalizado, totalmente pago, integralmente SUS, sem nenhuma outra fonte de renda, é só o erário municipal que mantém um dos maiores hospitais de Santa Catarina. e Joinville tem como apoio um hospital particular, que é o Hospital Dona Helena, e o Hospital Betesda, Piraberaba. Fora isso, tem mais três hospitais mantidos 100% pelo Estado, como o Hospital Infantil, Géser Amarante, a maternidade Darcy Vargas, uma das maiores do Estado, e o hospital já regional, Hans Dieter Schmidt, ou seja, recebe uma fatia boa do Estado em termos de manutenção dos hospitais. Sim, ele pode... E... quando ele pede que 30% dessa folha do Hospital São José do município de Joinville seja pago pelo Estado, realmente não é uma conta pequena, é uma conta realmente... E nós vamos ter que ouvir muito bem a pasta da saúde, estadual da saúde, que vai sair daí, se comporta mais esse passo que está sendo dado para tentar ajudar o município de Joinville. Temos que ouvir muita gente, não são apenas pessoas diretamente interessadas, mas temos que saber quem são os atores desse, vamos dizer, desse teatro todo que se avizinha aí, porque o debate tende a ser um debate pesado. Se é possível para Joinville e outros municípios também estariam no direito desse tipo de ajuda, porque muitas cidades, muitas cidades estão estrategicamente postadas e que poderiam também estar sendo ajudadas pelo verba de custeio pelo Estado. Então, esse assunto, já quando eu era secretário, também foi colocado pelo prefeito antes, pelo prefeito Udo Deller, e pelo caráter altamente regional que tem o Hospital São José lá em Joinville. Em parte, eles têm razão, mas eu acho que todo o contexto, aquela avaliação, tem que ser muito, feita com muito cuidado para que a gente não possa aí deflagrar um movimento estadual a respeito disso aí. Então, está certo. Por mim, tudo bem. Ok. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco, então, deputado Maurício, vossa excelência deseja debater? Desejo, deputado Sareta. Eu também concordo aí com as palavras do deputado Vicente Caropreso e é uma questão que tem de ser olhado com muito carinho e eu vejo ali que o Sargento Lima, ele, na defesa dele, de Joinville, ele sempre cobra que os demais municípios da região, daquela, da atual, em criação ali, em instalação, região metropolitana, utilizam os hospitais, a tecnologia, tudo que Joinville tem a mais do que os demais municípios sem dar uma contribuição. Eu acho que isso não seja tão verdadeiro assim. Eu acho que todos aqueles municípios contribuem muito para que Joinville seja o que seja. Então, tem que realmente estudar, ver a participação de municípios, talvez, proporcional ao número de pacientes que trazem a esses hospitais, mas, se for assim, como disse o deputado Vicente Caropreso, nós vamos ter uma demanda estadualizada de hospitais também, querendo que outros municípios contribuam. É o caso, por exemplo, do hospital Marieta Bornhausen, Ruto Cardoso, digo, e o Marieta Bornhausen está já aí, mas, mais especificamente, o Ruto Cardoso em Balneário Camboriú, que é um hospital municipal bancado pelo município de Balneário Camboriú e atende uma demanda que vai aqui de Canelinha, Tijucas, toda aquela grande região, Itapema, Camboriú, em todos aqueles municípios. Então, a questão a ser estudada a participação de outros municípios na manutenção desses hospitais, mas, efetivamente, o deputado Sareta fica com muita cautela, com muita prudência. Obrigado. Presidente, presidente. Pois não, deputado Cobalquim, pode. Rapidamente, eu também quero concordar tanto com o deputado Vicente quanto com o Maurício, eu acho que abre um precedente muito perigoso. O Estado, ele já, criou a política hospitalar, eu acho que é uma forma de ajudar os próprios hospitais em face das suas despesas. Se a moda pega, todos os hospitais filantrópicos que têm caráter regional vão querer também que o Estado assuma partes das despesas como pessoal, o que envia, é totalmente inviável. então eu acho que o debate ele até pode acontecer, mas que a gente alimenta a expectativa de que o Estado enfim possa assumir despesas como pessoal, eu acho muito complicado. Ok, perfeito. Encerrada, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão do requerimento, lembrando que é apenas o requerimento para a realização de audiência pública e coloco em votação o requerimento dos senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, ok, fica aprovado a realização da audiência pública em conjunto com a Comissão de Finanças. Discussão e votação de pareceres, deputado Vicente Caropreso, V. Exª, tem projetos de lei que estão sobre a sua relatoria, consulto se está em condições de relatar. Pois não, com a palavra a V. Exª. Farei o relatório agora e voto ao projeto de lei 434.1 em 2019 que obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao atendimento aos obesos mórbidos. De autoria, deputado Jair Mioto e esse deputado do relator. Eu passarei a ler o voto da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Saúde com enfoque nas disposições do artigo 79 e artigo 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que visa garantir assistência à saúde de pessoas com obesidade mórbida de maneira digna oferecendo-lhes nas unidades de saúde da rede pública estadual o atendimento com equipamentos adequados à sua compreensão corporal. Com relação à emenda substitutiva global apresentada, entendo que merece prosperar na medida em que visa adequar à presente proposta as formalidades exigidas pela Lei Complementar 589 de 2013, seguindo a proposições de igual natureza adotadas aqui nesse Parlamento. entretanto, constatei a necessidade de apresentar subemenda modificativa à emenda e ao artigo 1º da emenda substitutiva global com o intuito de elitir erros técnicos de conceituação a saber. Primeiro, o termo obesidade mórbida está em desuso, dado provavelmente o caráter negativo do adjetivo mórbido. Observe-se, por exemplo, que as pessoas com outras doenças em estado grave não se usa como referência o termo mórbido, no que se pode inferir a carga de discriminação atribuída à obesidade, pois, como é sabido, costuma-se responsabilizar as pessoas que sofrem de obesidade por sua doença, como se lhes faltasse força de vontade para emagrecer, ou como se a doença fosse resultado exclusivamente da compulsão por alimentos supercalóricos. Por essa razão, propomos a utilização do termo obesidade de grau 3, ou obesidade grave. E, dois, como o propósito do projeto de lei é de promover o dever de adequação de equipamentos utilizados nas unidades de saúde da rede pública estadual à compreensão corporal dos pacientes com obesidade grave ou de grau 3, entendo que não há razão para se descrever um parágrafo único do artigo 1º os outros graus de obesidade, um e dois, pois não se referem à obesidade grave, ou seja, aquela denominada de grau 3. Ante o exposto, entendendo superada a discussão da juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, artigos 146, segundo, preciso primeiro e 149, parágrafo único do regimento interno da Assembleia Legislativa, voto com base nos artigos 79, concordância com 144, preciso terceiro, 209, terceiro, do mesmo diploma regimental no âmbito dessa Comissão de Saúde pela aprovação do projeto de lei com a 174.1 barra 2019 na forma da emenda substitutiva global, página 6, com a subemenda modificativa à emenda substitutiva global em, que apresento em anexo. Subemenda modificativa à emenda substitutiva global ao projeto de lei. A emenda e o artigo primeiro da emenda substitutiva global ao projeto de lei 474 passam a ter a seguinte redação. Dispõe sobre o dever de os hospitais, clínicas e laboratórios da rede pública e estadual disponibilizarem equipamentos adequados ao atendimento de pessoas com obesidade grave. Artigo primeiro, os hospitais, clínicas e laboratórios da rede pública e estadual de saúde devem disponibilizar em suas instalações equipamentos adequados ao atendimento de pessoas com obesidade grave. Parágrafo único para efeitos dessa lei considera-se pessoa com obesidade grave a que se enquadre na classificação estabelecida pela OMS correspondente ao grau 3, índice de massa corporal acima de 40 kg por metro quadrado. Sala das Comissões, deputado Vicente Caropres, do relator. Está em discussão ou parecer ao projeto de lei 434.1 2019 com a palavra deputado Jair Mioto, autor, inclusive, do referido projeto de lei. Senhor presidente, eu quero agradecer ao doutor Vicente Caropres por aprimorar essa iniciativa, uma vez que tem sido um problema, uma situação recorrente e que atinge grande parte da nossa população, um problema não só do nosso país, mas de muitas nações e eu creio que esse projeto vem como um alerta, estamos nos precavendo de uma situação que tem realmente trazido muita dificuldade para, eu diria que boa parte da população, eu não lembro de cabeça agora os números, mas eu creio que quase metade da nossa população passa por essas situações e bem pontuou o deputado Vicente Caropres a grande maioria nada tem a ver com a questão da força de vontade da pessoa, mas com vários fatores desse nosso mundo pós-moderno passando até por questões emocionais, então agradeço o deputado Vicente por aprimorar esse projeto e nosso foco é que as pessoas possam ter essa atenção, eu tive inclusive algumas experiências de pessoas que fizeram contato com o nosso gabinete e que vieram a óbito do doutor Vicente por, claro, não diria que foi por falta desses equipamentos, mas que houve várias dificuldades no atendimento e que acabaram estressando o próprio paciente, a família, por essa dificuldade de ter os equipamentos adaptados, eu creio que com esse projeto nós estamos prevenindo e salvando vidas. Muito obrigado doutor Vicente e peço a todos os colegas que possam nos acompanhar aí na aprovação. Obrigado. Obrigado, deputado Jair. Deputado Vicente, Vossa Excelência, quer fazer mais um complemento? Eu acho que esse projeto é importante também para prevenção de acidentes de trabalho, com esses equipamentos aí, com o manuseio dos pacientes com obesidade grave, quantos casos, quando eu fazia a rotina nos hospitais e tal, quantos enfermeiros e quantos auxiliares, mesmo o agente médico que a gente sempre ajuda, vamos transportar, preciso de alguém, nessa cama aqui eu estou precisando de três fortes para botar o paciente na cama. Então, realmente, com esses equipamentos aí vão, vai ajudar bastante a reduzir o número de acidentes de trabalho e, geralmente, hernias de disco e afastamentos, enfim, é importante esse projeto. Consulto se há mais algum deputado queira discutir, não havendo, coloco, encerro a discussão, coloco em votação o parecer do deputado Vicente, caro preso, ao referido PN. Deputados que estão favoráveis, permanecem como se encontram, os demais manifestem-se. Ok, aprovado por unanimidade. Deputado Vicente, V. Exª, tem mais um projeto de lei para relatar? Senhores deputados, senhor presidente, passo a apresentar o relatório e voto ao projeto de lei 519.9 de 2019, que institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia no Estado de Santa Catarina e adota Outras Providências. O autor, deputado Kennedy Nunes. Eu vou fazer uma uma leitura também do relatório, porque vocês possam ver a complexidade da matéria. Parece uma coisa simples, mas também não é tão simples assim. Relatório. Cuida-se de projeto de lei de autoria de Kennedy Nunes, que visa instituir o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia em Santa Catarina. O deputado autor afirma em sua justificativa de páginas 3 e 4 que a fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dor crônica e generalizada no corpo, além de outros sintomas. Trata-se doença que não tem cura e devido à desinformação, pacientes acometidos sofrem desnecessariamente durante longo tempo, às vezes anos, por não saberem que há formas de tratar os sintomas e retornar à vida normal. Em tese. A matéria foi lida no expediente de sessão plenar dia 18 de dezembro de 2019, posteriormente encaminhada à comissão a CCJ, no qual foi aprovado diligenciamento na reunião do dia 18 de fevereiro. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, foram aprovados dois pedidos de diligência para que se trouxesse aos atos manifestações acerca do tema da Secretaria de Estado e do Conselho Estadual de Saúde, restando o projeto de lei aprovado naquela reunião virtual dia 11 de agosto de 2020. Registro, todavia, que aparentemente o relator não conheceu a resposta à diligência suscitada, pois se percebe pelo espelho da tramitação processual da proposição que ele encaminhou o seu relatório e vota à Secretaria da CCJ no mesmo dia em que a resposta à diligência foi acostada aos autos. Pois bem, em resposta à supersitada diligência, a consultoria jurídica da Secretaria de Estado manifestou-se pela inconstitucionalidade da proposição por vício de origem, mencionando quanto ao seu mérito em síntese o divergente posicionamento dos respectivos órgãos técnicos. Primeiro, a Comissão Médica Estadual de Regulação alegou que não há embasamento científico que justifique a criação de um programa específico de cuidados para pessoas com fibromialgia em detrimento a outras doenças reumatológicas. E, segundo, por sua vez, o Conselho Estadual de Saúde mostrou-se favorável ao projeto de lei, vez que a inexistência de um protocolo apropriado para o atendimento de pessoas com fibromialgia ocasiona prejuízos devido à demora do diagnóstico e tratamento adequados, o que interfere diretamente na qualidade e na dignidade de vida das pessoas acometidas por essa síndrome. Em seguida, a matéria foi também aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, dia 7 de outubro. Por fim, o projeto de lei foi distribuído a essa Comissão de Saúde, na qual foi designado por sua relatoria na forma regimental, em que, por tratar-se de tema complexo e, por existirem, obviamente, outras patologias que também são prioritárias, solicitei diligência à Sociedade Catarinense de Reumatologia para que se manifestasse sobre a matéria a qual, até a presente data, todavia não obteve êxito. É o relatório. Voto. Da análise dos autos do âmbito dessa Comissão de Saúde, com enfoque nas disposições dos artigos 79 do artigo 144, ciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que visa garantir a atenção integral às necessidades da pessoa com fibromialgia, priorizando o diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso aos medicamentos e tratamento contribuindo, assim, com a saúde e bem-estar desses pacientes. Para além disso, embora entenda que existem várias patologias que merecem atenção prioritária, como bem fundamentado pelo Conselho Estadual de Saúde, não se pode desconsiderar que as informações sobre a fibromialgia no Brasil ainda são pouco divulgadas, o que tem atrasado o adequado diagnóstico e postergado indevidamente o tratamento, razão pela qual se entende que a política pública pretendida tem importância inestimável. Ante o exposto com base do artigo 79, 144, inciso 3º, inciso 3º, do reino interno, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 519.5, barra 2019. Em discussão, o parecer apresentado o deputado Vicente Caropreso, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os demais manifestem-se, ok, está aprovado. Nós teríamos na pauta ainda um parecer ao PL 493, a relatora deputada da Ada Farak, em função da ausência da deputada Ada, fica retirado da pauta. Lembro que temos em seguida audiência pública em conjunto com a comissão da Saúde da Câmara de Vereadores de Florianópolis, convido a todos os senhores deputados a permanecerem nesse link mesmo que em seguida iniciaremos a audiência pública. Está encerrada a nossa reunião ordinária da Comissão de Saúde.